Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos submergir nas misteriosas selvas do Brasil, especificamente na Amazônia e no Pantanal, para falar sobre uma das mais majestosas criaturas que habitam essas regiões. A onça-pintada. Sim, vamos explorar alguns fatos e características fascinantes sobre esse maravilhoso felino que muitos de vocês talvez não conheçam. A onça-pintada é o maior felino do continente americano e o maior carnívoro da América do Sul. Um título bastante impressionante, não acham? Estes animais robustos, com uma enorme força muscular, podem chegar a pesar até 135 quilos. Talvez, um dos aspectos mais intrigantes das onças-pintadas seja as rosetas, essas são as manchas pretas distribuídas por seu corpo. Cada onça-pintada tem um conjunto único de rosetas, tornando cada uma delas verdadeiramente única. Existem onças-pintadas que ultrapassaram a marca dos 148 quilômetros, todas registradas no incrível Pantanal brasileiro. Imagine o tamanho e a força desses majestosos seres. A onça-pintada está no topo da cadeia alimentar em seu habitat e desempenha um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas em que habita. Porém, apesar de sua força e majestade, a onça-pintada enfrenta ameaças significativas devido à perda de habitat, à caça e ao conflito com os humanos. É nosso dever urgente tomar medidas para proteger essas magníficas criaturas e o ambiente em que vivem. Então, aí está. A onça-pintada, o maior predador da América do Sul, é conhecida por sua mordida poderosa, capaz de perfurar o crânio de um jacaré. Caçadora furtiva, ela ataca uma variedade de presas, desde urubus até sucuris, mas suas caçadas nem sempre são bem-sucedidas. As onças são os felinos mais aquáticos e, com uma camuflagem perfeita, têm mais sucesso na água, onde capivaras são um de seus lanches favoritos. No entanto, a competição é acirrada, especialmente com machos experientes que caçam na região há anos. A escassez de alimentos e a presença de predadores pré-históricos, como jacarés, tornam a caça ainda mais desafiadora. A captura de um jacaré é rara e um verdadeiro confronto de titãs, mas quando ocorre, a onça finalmente se alimenta, exibindo a mordida mais forte entre todos os felinos em proporção ao seu tamanho. A onça-pintada ostenta a maior mordida em piscis, libras por polegada quadrada entre os felinos por várias razões. Anatomia e estrutura do crânio A onça-pintada possui um crânio robusto e musculoso, com mandíbulas extremamente fortes. Essa estrutura permite que ela exerça uma pressão significativa ao morder. Dentes poderosos Seus dentes caninos são longos e afiados, projetados para perfurar e segurar firmemente suas presas. Os molares são adaptados para esmagar ossos, o que é crucial para sua dieta. Adaptação evolutiva A onça-pintada evoluiu para ser um predador altamente eficaz em seu habitat. Sua mordida poderosa é uma adaptação que lhe permite caçar uma variedade de presas, incluindo aquelas com defesas naturais robustas, como jacarés e tartarugas. Técnica de caça Diferente de outros grandes felinos que geralmente matam suas presas por sufocamento, a onça-pintada frequentemente morde diretamente o crânio ou o pescoço para causar morte instantânea. Essa técnica requer uma mordida extremamente forte para ser eficaz. Dieta variada A dieta da onça-pintada inclui presas com carapaças duras e ossos grossos, como capivaras, tartarugas e jacarés. Para acessar a carne dessas presas, a onça precisa de uma mordida que possa penetrar essas defesas. Pressão de mordida Estudos mostram que a pressão de mordida de uma onça-pintada pode chegar a cerca de 1.500 PSI, o que é significativamente maior do que a de outros grandes felinos, como leões e tigres. Essa pressão é suficiente para perfurar ossos e crânios. Essas características combinadas fazem da onça-pintada o felino com a mordida mais poderosa, proporcional ao seu tamanho, permitindo-lhe ser um predador formidável em seu ambiente natural. Algumas características da onça-pintada Nome científico Pantera-onça Tamanho As onças-pintadas são os maiores felinos das Américas. Os machos podem pesar entre 56 a 96 quilos, alguns chegando a mais de 100 quilos, enquanto as fêmeas são menores, pesando entre 36 a 60 quilos. Podem medir de 1,12 a 1,85 m de comprimento, sem contar a cauda, que pode adicionar mais 45 a 75 cm. A pelagem é amarela, com manchas pretas em forma de roseta, que ajudam na camuflagem. Algumas onças podem ser melanísticas, apresentando uma coloração preta, com as manchas ainda visíveis sob a luz certa. Curiosidades sobre a onça-pintada Habitat Elas são encontradas em uma variedade de habitats, incluindo florestas tropicais, savanas e áreas pantanosas. A maior população está na Amazônia. Comportamento são animais solitários e territoriais. Cada onça tem um território que pode variar de 25 a 150 km². A onça-pintada é uma excelente nadadora e frequentemente caça presas aquáticas, como peixes, tartarugas e jacarés. São carnívoras e possuem uma dieta variada, incluindo capivaras, veados, porcos do mato e até mesmo anacondas e jacarés. O período de gestação dura cerca de 93 a 105 dias, resultando em 1 a 4 filhotes. Os filhotes nascem cegos e dependem da mãe por vários meses. A onça-pintada é considerada uma espécie quase ameaçada devido à perda de habitat e caça ilegal. Esforços de conservação estão em andamento para proteger suas populações. A onça-pintada é um símbolo poderoso da biodiversidade das Américas e desempenha um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas onde vive. Que incrível demonstração de poder e habilidade da onça-pintada ao caçar e dominar um jacaré, perfurando seu crânio com uma mordida precisa. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais momentos incríveis da natureza, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Nature World e deixar seu like. Até a próxima aventura selvagem!